e hoje eu peguei o violão pela manhã e comecei a tocar minha música saudade aí bateu a curiosidade a curiosidade porque eu já tinha ouvido algumas vezes mas fui lá no youtube no canal do próprio renascer praise para ouvir a minha música gravada por eles né por nós foi como se eu quisesse me beliscar e falar isso aconteceu mesmo eu gravei minha música no renascer praise eu falo isso porque eu passei a vida fazendo músicas e tentando mostrar dentro do renascer praise e algumas pessoas falavam ai é aqui dentro ninguém dá valor só quando você sai que você é valorizado eu e eu cresci com esse tipo de pensamento não só sobre o renascer de que a pessoa só ia ser valorizada quando saísse por exemplo sorai morais outros cantores que que passaram mas mas isso é uma mentira porque e os compositores de dentro que continuam compondo e fazendo músicas bonitas e sendo gravadas dentro do renascer praise ou e outras bandas também como lagoinha outros ministérios esses caras são são super capacitados ótimos compositores continuam compondo músicas bonitas estão dentro não estão fora não precisaram sair para serem valorizados isso me faz chegar à conclusão de o que o que faz uma música acontecer é ela ser boa não adianta você querer ficar compondo uma música com a intenção de que ela seja gravada por tal pessoa porque quando deus quiser colocar essa música naquele lugar ele vai colocar a minha história precisou dar muitas voltas eu saí da igreja renascer em 2012 e e aí depois eu de alguns anos fazendo esse tipo de trabalho com mentoria com coaching voltado para os artistas para ministérios ajudando muita gente ajudando muitas igrejas palestrando pelo brasil inteiro cantando ministrando também um dia eu fui convidado pelo pastor léu e a bispa sonha aprovou obviamente e fui no evento deles né chama worship coaching fui lá e palestrei mas no meio da minha palestra eu inseri a história dessa música não podia deixar passar porque tinha uma história de ressignificação muito grande era o tema que eu tava falando lá que passou né gostou da música gostou da história mais do que da música acredito e e aí ela pediu que eu cantasse o tempo passou aconteceu o renascer pra eles e pra mim surpresa era verdade mesmo não que eu não esperasse mas era muito bom para ser verdade e aí eles me chamaram e acabei voltando né também passando um tempo de novo com eles a música aconteceu foi gravada e parece que eu não acreditava ainda só quando eu assisti o vídeo do 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 preso que foi uma surpresa para mim como uma porquê surpresa eu me pergunto por que que eu fiquei surpreso é de ter sido convidado para palestrar lá se deu já tinha usado minha mãe para falar a próxima vez que você voltar naquele lugar vai ser com microfone na mão eu voltei palestrando e aí ela gostou da bispa sonha gostou da música eu fui lá gravei a música é porque meu porque a surpresa né e depois a música aconteceu e foi lançada a surpresa porque a surpresa Deus faz o que quer com quem quer e na hora que quer quando bem entender do jeito que bem entender e Deus é tanto endurece o coração como fez com o coração de faraó quanto amolece o coração e faz a gente se apaixonar a música ela tem que ser boa ela tem que ter história então você tem um sonho de compor de cantar o teu seu cd da tua banda e tal pensa nisso que eu tô falando uma boa música tem uma boa história agora eu me surpreendo por ter me surpreendido isso faz com que a gente perceba que às vezes a gente não tem a fé necessária e a confiança que Deus espera que a gente tenha dele não é a gente precisa confiar plenamente dele sabendo que o sim e o não são dele e que o tempo certo é o tempo dele não às vezes demora um pouquinho às vezes as coisas não acontecem como você imagina e às vezes você acaba fazendo como Jacó né brigando com anjo querendo segurar ali segurar para a benção mas é no tempo certo não é você tem que realmente correr atrás daquilo que é teu da tua benção nem que você tome uma bordoada ali e saia mancando mas mas o que tem para acontecer na tua vida o que é para acontecer e o que Deus escreveu para você vai acontecer é é é preciso que você tome a decisão simplesmente ter uma história não vai fazer você compor uma música você tem que ir lá e se e se e se capacitar aprender a compor ler muito tem um outro vídeo falando bastante sobre isso né essa música é ela tá no outro tom aqui e eu não o violão tá no outro tom não vou conseguir cantar aqui não é é me aceita me toca minha vida renova eu te ofereço minha vida em louvor de hoje pra sempre eu não mais serei o mesmo me entrega o corpo e alma para ti agora eu me achei aqui espero que você tenha gostado desse vídeo foi muito espontâneo acabei de ter essa experiência e estava ali super emocionado peguei o violão peguei a câmera e vim para cá para para colocar essa história para você não pense jamais que você é pequeno demais para ter uma história bonita e não pense jamais que você não pode ter capacidade de fazer algo grande porque deus como eu falei agora pouco faz o que quer com quem quer acabei de ver a história de daniel ali no no instagram estava zapeando ali veio um pedaço da novela do do da record e mostrando a história de daniel é revelando ali os dizeres e tal não é o sadraque mezaque de abdinego sendo jogados na fornalha e tudo mais tantas histórias bonitas e às vezes a gente acha que que isso só acontece na bíblia quando a gente tem esse tipo de pensamento a gente faz da bíblia um conto da carochinha um livro de histórias lindas que nunca vai acontecer mas pode acontecer isso e muito mais com a gente pensa nisso que eu estou falando se você gostou desse dessa pequena mensagem aqui menciona um amigo teu alguém que que de repente pode estar passando por alguma situação de descrédito e acima de tudo pense que quem dá descrédito pra você não são as outras pessoas é você mesmo você é a primeira pessoa que tem que acreditar em você mesmo tá bom deus abençoe tchau 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 t